Marçal, recentemente houve uma reportagem da revista Veja falando um pouquinho sobre os processos que as suas empresas têm. São várias empresas que renderam dezenas de processos, se não me engano, cerca de 100 processos. Alguns estão sob sigilo, outros dão conta de processos trabalhistas e etc. Como é que você recebe ou avalia a quantidade de processos que você tem hoje? 98% dos processos, principalmente trabalhistas, no mundo inteiro, está num país chamado Brasil. Deve ser por isso que grandes companhias foram embora e a gente está sem os empregos hoje. Mas você disse que eles não têm razão de existir? Não, eu quero saber por que tem 197 países, 7 bilhões de pessoas e numericamente por que 98% dos processos estão no nosso país? Tem alguma coisa errada aqui. Fazem de tudo para as empresas não estarem aqui, quem vai perder é o povo. Mas tudo bem. A maior parte dos meus processos são consumidor. Eu tenho publicado 61 livros. Às vezes o livro não chega, tem um extravio, a pessoa vai lá e processa, eu vou lá e denizo, prego mais do que ela pediu. Se você fizer a pesquisa direitinho, porque você ficou só na headline, é interessante essa headline. Você imagina um grupo multibilionário só com 100 processos. Geralmente quem tem um grupo do meu tamanho, no tamanho, a envergadura das nossas companhias, tem é 5 mil. A gente tem muito pouco processo porque a gente não... Você acha que interfere a forma como eu te fiz a pergunta? Não, eu só estou te falando que se você perceber... Ah, não, eu posso perceber, mas isso interfere como eu te fiz a pergunta? O que que isso muda? Não, a forma como eu te fiz a pergunta interferiu, não, porque você pediu para eu checar todos os processos direitinhos, isso interfere? Não, é porque se você for checar, você vai ver que é da defesa do consumidor. Ah, sim. Não é que interfere. Você falou que eu vi só o headline. Não, mas é porque... Não, mas eu estou te perguntando, esse espaço aqui é para isso também. E eu estou te respondendo. É por isso que eu não trouxe uma tese antes. Você tem tantos processos X, X e assado. Não, eu estou perguntando para você. E eu estou respondendo. De onde são esses processos e por quê? Eu quero ouvir a tua resposta aqui. A maioria. Eu não quero ouvir a sua resposta baseada em outras publicações. Não, mas o que eu for responder é a minha resposta. Exatamente, por isso que eu estou te perguntando. E eu estou te respondendo. Por favor. Não faltou a resposta, já estou respondendo. Não, exatamente. Mas por que você pede para eu ler headline, então, antes de você me responder? Não, eu não falei para você... Não pedi, não. Eu falei que você só leu até aí. É, não, tudo bem. Posso ter lido ou não, mas isso não interessa. Eu estou te perguntando por que eles existem. Eu não sei por que você está preocupado, mas eu já respondi. Não, eu estou preocupado, não. E o que eu respondi, então? Não, eu estou te perguntando por que eles existem. Eu já respondi, oi. São processos de consumidores, existem processos trabalhistas, mas eu quero saber um pouco mais. Por que alguns processos, por exemplo, correm sob sigilo e por que são... Tem que perguntar para o juízo. E por que são tantos processos, no teu ponto de vista? Um grupo multibilionário ter sempre acesso, pergunta para os advogados aqui se isso não é um milagre. No Brasil, isso é um milagre. O que foi, Nelsinho? Já que estamos no assunto do processo, acho que... Sobre o que você perguntou sobre a questão do sigilo, se ele quiser falar com o corpo jurídico, pode ficar à vontade, dou acesso, mas tem que perguntar para o juiz, é ele que coloca isso. É porque viralizou esses dias, ô Pablo, uma questão envolvendo seus processos e não aqueles que você responde. Mas você falou aqui, inclusive na Jovem Pan, no Pânico, que você nunca processou alguém... Até aquela data não tinha processado, o único processo era público, que era por conta da candidatura de presidente. Então, aí começaram a aparecer pessoas pesquisando processos que você seria o autor e estavam até te cobrando judicialmente. Você quer esclarecer? Como é que é? Você esqueceu? Já veiculou, não, não esqueci, eu acabei de... Já respondi, inclusive, você ouviu ou não? Você falando sobre os processos que você respondeu na resposta anterior. Não, acabei de responder, porque você não prestou atenção, vou repetir. Então, só para ficar claro. Então, vai lá. Quando eu te perguntei, você respondeu, no meio da minha pergunta, que até aquele dia você nunca havia processado alguém. Posteriormente, não sei se nos dias seguintes, alguém entrou com uma ação judicial contra você, demonstrando que antes do início do programa, do dia que você esteve aqui no Pânico, você já tinha processado anteriormente. Ou seja, o cara juntou e você fez uma nota pública tentando esclarecer... Não tentei, não. Eu consegui, eu dei a clareza da nota, porque muitas pessoas vão se aproveitar disso. A gente está no Brasil. Simples. Os processos que aconteceram até aquela data são de natureza pública. Ou seja, era para poder ir no debate da Band. Era contra a Rede Globo de televisão, porque me tirou a doa sabatina. Não processei ninguém. É um processo público. É em favor do povo, até aquela data. Como eu percebi uma manobra de algumas pessoas tentando tirar proveito e várias. Sem ações, desconta 20, se você quiser saber. Se desconta 20, é a ação de pessoas que estão se aproveitando dessa fala. Cobrando milhões, não é isso? Pode fazer à vontade. Está muito simples. Espera aí, deixa ele terminar. O que eu fiz foi... Eu não tinha processado até aquela data. Só que agora, depois do Rio Grande do Sul, eu decidi que eu vou processar todo mundo e todo o dinheiro eu vou enviar para o Rio Grande do Sul para reconstruir aquele lugar. Agora, nós estamos num país onde as pessoas não gostam de produzir por si mesmas. Elas querem tirar proveito de alguém. Então, realmente teve, e as ações todas estão caindo, porque as pessoas bonitinhas, elas têm o dinheiro, vai lá e ainda mente no judiciário, e eu estou caçando todas, ela vai lá e pede assistência gratuita do judiciário para cobrar uma aposta, que eu nem fiz com elas. Eu fiz um desafio e a pesquisa, de novo, está muito nítida. Todos os processos até aquela data eram sobre questões públicas. Minha candidatura, que inclusive, o CNPJ é da campanha eleitoral. Não é meu. Eu realmente até aquela data não tinha feito nenhum processo contra ninguém. zero. Inclusive, até com a sua pré-candidatura, veio à tona o caso em que seu nome aparece lá em 2005, em Goiânia, em envolvimento que eles falam ali de formação de quadrilha, furto qualificado. Zero possibilidade de ter mexido com isso. E aí, qual é a explicação que o senhor dá? Porque, mais de uma vez, essa questão, ela aparece nos momentos em que o senhor protagoniza algo. Muito simples. O que aconteceu lá em 2005, e com o Pablo Marçal? É simples. Eu trabalhei para um cara arrumando computador para ele. Eu não tinha nenhum recurso. Esse cara me pagava, sei lá, 400 reais. E um dia eu vou, respondo um processo criminal por causa disso. Não tenho nenhum conhecimento de quadrilha, nem de ninguém. Não tinha dinheiro para pagar advogado. Eu vim realmente da família pobre que não tinha condição. Esse processo correu a revelia se você for investigar direito. É isso que eu peço. Não é contra você. A gente gosta... A gente não, né? A mídia gosta de pegar uma... Ele acabou se esfarelando depois o senhor... Só para você ter uma ideia, nem advogado constituído tinha. Foi a revelia do tanto que eu não tinha nem uma ligação com aquilo e nem tinha dinheiro para pagar. Então, assim, eu nunca toquei em nada dos outros. Zero. Meu pai me ensinou a ser homem. E se alguém provar que eu toquei, eu vou devolver. Cadê alguém falando disso? Então, esse processo realmente aconteceu. Eu fui processado por 13 anos. Isso foi muito dolorido para mim. Eu odeio injustiça. Esse negócio mexeu tanto comigo, assim, que se eu ver uma pessoa praticando injustiça, eu vou para cima. Então, realmente aconteceu. Eu trabalhei. Fui inocente em trabalhar para uma pessoa que eu não sabia o que ela fazia. Simplesmente.